Queria referir-me a um assunto que tem a ver com a solicitação dos documentos que já fiz há vários meses e de uma forma formal na última reunião de Câmara, que tem a ver com a Associação São Pedro Mais Comércio. Nós na última reunião de Câmara tivemos a presença do TOC, ficaram esclarecidas, enfim, basicamente a maior parte das situações em que se levantavam dúvidas e a única coisa que ficou em aberto foi entregarem-nos os documentos em causa, que já tinham sido solicitados há vários meses e de uma forma escrita por um requerimento na última reunião de Câmara. Passados 15 dias da última reunião de Câmara não nos entregaram ainda os referidos documentos, bem como o processo relativo à dedicação do Mobiliário do Centro Escolar, que foi outro processo que nós solicitamos. Gostava de saber qual é o motivo de ainda não ter sido feita essa entrega dos referidos documentos. Os documentos estão para ser entregues em breve, nós já pedimos quer ao TOC, quer ao nosso, quer ao secretário da Associação. Também já pedimos ao nosso advogado a situação do Mobiliário, penso que esta semana conseguiremos enviar tudo. Há também uma situação nas termas, penso eu, independente, também nem enviaremos esta semana e acho que não há mais nada pendente em vermos os documentos. E já agora, em relação à Associação, quero dizer, porque eu sei que o professor Rogério, eu comprometi-me a dizer, porque eu não fui confirmar as minhas declarações da penúltima reunião, mas confio naquilo que disseram, que eu terei dito aqui na reunião que nunca tinham pago ao TOC, na verdade pagaram no início e depois penso que não pagaram a partir de 2011. Foi isso que nós chegamos à conclusão com a reunião que temos com eu e quero deixar este esclarecimento aqui. Quase que ia ficando muito bem, mas não ficou, não ficou porque o senhor não teve a obrigada de pedir desculpa. O senhor tentou ainda dar a volta à questão para que as pessoas ficassem a pensar que deixámos de pagar em 2011. Esqueceu-se de dizer aquilo que o TOC disse, que a Associação esteve praticamente inativa a partir de 2011. E que o Presidente, e ele confirmou isso, estão aqui 5 testemunhas, não, 7 testemunhas disso, confirmou aquilo que eu tinha dito, que ele desde sempre teve autorização para cobrar os honorários respectivos. Até porque ficaram os tais 6 mil anos. Portanto, o senhor tentou, de facto, pedir desculpa, não conseguiu, não teve a coragem de pedir, e era aquilo que soubeu fazer, era pedir desculpa pelas insinuações que fez, dizendo que nunca tinham pago ao TOC. E isso é muito grave. Homens da política, a política tem que ser feita com verdade, e não tem que ser feita nem com apenas demagogia, e com estratégias para que as pessoas sejam enganadas. Mas temos que assumir os erros, quando erramos, temos que os assumir, declaradamente. Eu já pedi aqui desculpa várias vezes às pessoas, portanto, se eu errei, peço desculpa. Portanto, o senhor fez essa tentativa, mas não a conseguiu concretizar. É devido. Posso só concluir? Por favor. Bom, eu não quero alimentar mais este assunto, mas aquilo que eu tenho a dizer é, aquilo que eu disse na penúltima reunião, baseei-me em informações que tinha, e disse nessa reunião, que o ideal, aliás, fui eu mesmo que sugeri, que deveríamos ter uma reunião com o TOC para tudo esclarecer. Sei-te esclarecido com ele, aquilo que ele disse, e repito, é que estavam os, à vência deles, estava por pagar desde 2011. Se tinha sido pago antes, eu usei a palavra nunca, peço desculpa, não tenho problema em relação a isso. Agora, não é o facto de ter muita ou menor atividade da Associação que invalida que tenha que se pagar, porque os compromissos perante o Estado e a Autoridade Tributária teriam que ser na mesma salva-guardados, e, portanto, o trabalho do TOC teria que ser feito na mesma. Não é o facto de ter muita atividade ou menos atividade que deixaria de se pagar ao TOC, perfeito? Então, isso é o senhor presidente. Acho que já, acho que já sim. Desculpe, não tenho ninguém para... Faça boa. Continuamos a bater na mesma tecla. Acabei de lhe dizer, e isso está em ata, está escrito na última ata, portanto, que o TOC tinha liberdade para apresentá-los no horário de quando quiser. Se não os apresentou, o problema é dele, não é um problema da direção da Associação. E isso é que tem que ficar claro. Portanto, não havia dívidas, porque ele não as cobrava, portanto, ele tinha a liberdade de apresentar...